Eita porra! Tá saindo da jaula o mostro, porra! Olha o Bidela aí, o 8370, tá jogando isso. Tá vendo? Ele tudo sozinho. Tem um operador aqui. Diminuiu a marcha sozinho, vai erguer o implemento, tudo sozinho. Fazer a volta sozinho, isso aqui é a máquina, viu? Olha aí pessoal, parece até mentira um negócio desse. Como é que pode? Trabalhando sozinho. Eita! Tratou do meu sonho. Olha aí pessoal, pra vocês não dizer que é minha mentira. Sem ninguém no banco, ó. Trabalhando sozinho. E aí, baixou o implemento e foi embora de novo trabalhar, ó. Eita, isso aqui é a máquina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.